Fala, vaquei! Tudo bem com vocês? Vamos a mais um Café com Olavo. E hoje falando de fenômenos da natureza. Falando sobre eclipse solar. Que vamos ter um eclipse solar no dia 20 de abril. Olha, vamos falar do eclipse solar em Ares, que vai acontecer no dia 20 de abril, às 1 da manhã. Praticamente quase no horário que eu nasci. Eu nasci no dia 20 de abril, só que às 2 da manhã. Ó, este eclipse solar é algo raro, porque vai ser daquele eclipse assim, que a Lua vai tampar o Sol por completo, por alguns instantes, né? E este tipo de eclipse acontece praticamente uma vez a cada década. Só que você, brasileiro, que mora no Brasil, não vai poder conferir esse eclipse, né? Porque ele vai acontecer, vai poder ser visto apenas na região da Oceania. Austrália, Nova Zelândia, Timor-Leste, enfim. Então, daqueles países lá da Oceania e um pouquinho no sul da Ásia. Mas o que pode acontecer, o que pode mudar com o eclipse solar? Geralmente, na astrologia, a energia de um eclipse é sempre muito forte. E geralmente ressalta a energia daquele signo que está vigente no dia do eclipse. No caso deste eclipse, no dia 20 de abril, teremos o Sol e a Lua regendo o signo de Áries. E sabemos que Áries é um signo muito tenso, muito intenso, impulsivo, violento, mas também que tem muita coragem e muita ousadia. Ou seja, neste período que se aproxima do eclipse, um pouco depois também, teremos uma injeção de ânimo e energia e impulso e força do signo de Áries do eclipse e tal, né? Na gente. Olha, além disso, diversos outros eventos de forma que pode influenciar o indivíduo e o coletivo podem acontecer também neste período, que antecede o eclipse, no dia do eclipse e um pouco depois do eclipse também. Desde eventos da natureza, como algumas catástrofes e tal, até eventos bélicos, podem se intensificar neste período. Este eclipse também pode sofrer a influência, pode não, vai sofrer a influência de Plutão em Aquário, que pede um pouco mais de atenção com a tecnologia. Então cuidado, cuidado com tudo que você está falando nas redes, cuidado com o envolvimento nas redes sociais ou tecnologia em geral e cuidado com tudo isso que pode transformar em algo... Olha, cuidado com a agressividade. Acho que o problema está na agressividade que o signo de Áries pode trazer para a gente. Só que com tudo isso que vai acontecer com este eclipse e com toda essa energia que está envolvendo a eclipse, como a gente pode se preparar para este período do eclipse solar em Áries? Olha, eu trouxe aqui para vocês cinco atitudes suas, cinco situações que você pode tomar para se preparar para este eclipse. A primeira das ações é observe suas emoções. É preciso chamar para um fato. Eclipses impactantes como este, para nós, já são sentidos 20 a 30 dias antes e serão sentidos também 20 a 30 dias depois do fato, do eclipse em si. Então, se você já está vivendo este momento, observe o que você está sentindo, está tendo uma vontade para dar uma guinada na vida, está com vontade de terminar algo, vontade de começar algo, come, que área da vida observe suas emoções, sinta suas emoções e entenda suas emoções, olhe para dentro. A segunda atitude é preserve-se. Para as pessoas que já estão passando por um turbilhão de coisas, pessoas mais sensíveis, pessoas que estão... Olha, está numa loucura, está naquele nervos à flor da pele. A minha recomendação e a recomendação dos astros é para você se resguardar. Principalmente 24 horas antes, 24 horas depois do eclipse, olha, de preferência medite, faz aquela meditação, dê uma tranquilizada e evite ações impulsivas demais, sabe? Resguarde, se preserve. A terceira atitude é desapega. Uma das coisas que o eclipse acaba gerando na astrologia é esse catalisador de mudanças, acelera alguns processos e projetos e tal, e principalmente pode colaborar e corroborar com as mudanças que estão acontecendo na sua vida. Só que para isso você precisa desapegar do passado, desapegar de ações antigas, ações que te prendam e tal. Então tenta desapegar para estar aberto para essas mudanças. A quarta atitude é cuidado com o impulso. É importante não agir por impulso, com impulsividade neste período, porque provavelmente você vai agir, vai falar de maneira agressiva, vai ser agressivo com as pessoas. Essa energia impetuosa que o signo de Ares, o eclipse solar no signo de Ares pode gerar para a gente, é benéfico, né? Lógico, só que a gente precisa ter cautela, porque senão a gente pode colocar os pés pelas mãos, vai acabar fazendo coisa que não deveria, falando coisa que não deveria e vai ser complicado. Então é melhor cuidado com o impulso. Vamos ser mais diplomáticos. E a quinta atitude é tenha paciência. Uma coisa que o ariano não sabe ter é paciência. Então quando essa energia do eclipse solar vai estar no signo de Ares, provavelmente todo mundo vai ser ariano. Todo mundo vai estar sofrendo a influência do signo de Ares de forma bem intensa. Então o mundo precisa de paciência, sabe? Procure entender e observar o que está te afetando. Procure entender suas emoções e paciência nas ações. Não vamos agir por impulso. É isso, vácuo. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo do meu canal, né? Espero que neste período de eclipse solar você possa refletir muito, você possa meditar muito e ter cautela nas ações. E principalmente que não falte amor e que não falte respeito. Porque tudo isso pode se intensificar ainda mais de uma maneira negativa quando falta amor e quando falta respeito. Enfim, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito. E até o próximo vídeo. Valeu!